Foi solto na tarde desta segunda-feira o influencer digital Dereck Silvério, conhecido por Silvercop. Ele estava preso desde o dia 5 deste mês, quando policiais civis da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí cumpriram o mandado de prisão contra ele. Nas buscas na residência do influenciador, os policiais encontraram armas de fogo, drogas e mais de R$ 100 mil em espécie. Já no sábado, o ponto central da operação, o método, foi o cumprimento de mandados de busca e sequestro de veículos de alto valor ligados ao influencer. O pedido de liberdade foi concedido pelo juiz de Paranavaí. De acordo com a defesa de Dereck e os outros dois envolvidos, durante todo o processo, eles não poderão se ausentar da cidade sem autorização. Referente aos carros sequestrados pela polícia civil, a defesa disse que já entrou com o pedido de restituição. É exatamente isso. Hoje foi concedida liberdade provisória naquele processo, naquela operação que foi descadeada naquela sexta-feira. Por consequência, eles vão responder o processo em liberdade para que eles possam provar todos os fatos, toda a sua inocência. Tanto o André como o Eduardo, que estavam aqui em Paranavaí, como o Dereck, que estava em Maringá, na casa de custódia. Foi concedido pelo juiz de Paranavaí. Então, por que demorou tanto, já me adiantando? Porque houve um conflito, chama conflito de competência. O juiz de Paranavaí entendeu que era o juiz de Paranavaí, que era o responsável por decidir o processo. E o juiz de Paranavaí entendeu que era Paranavaí. O tribunal de justiça, semana passada, entendeu que era Paranavaí e voltou para Paranavaí. Daí nós manejamos o pedido de liberdade. Segunda, sexta-feira, o Ministério Público concedeu o parecer favorável. Hoje foi concedida liberdade provisória, mediante umas condições, que não a prisão deles, para eles responderam o processo de liberdade. Agora, quais serão os próximos passos a serem tomados pela defesa? Bem, imediatamente agora nós vamos sentar os três e verificar em que pé estão as investigações, que foram descadeadas naquele momento. No sábado seguinte, a prisão deles, houve a operação método, que foram apreendidos alguns carros. Dentre eles, eu já adianto que havia uma motocicleta aqui, é de propriedade do André, que estava detido aqui. Então, tudo isso daí vai ser verificado, toda a documentação, o que nós temos de investigação, para que a gente possa, junto com os outros advogados, a doutora Tatiana, a doutora Natácia, a doutora Larcon, para ver quais as linhas de defesa que serão adotadas nesse momento.